Fala, torcedor Santistas! Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Eu espero do fundo do meu coração que vocês estejam bem, de verdade mesmo, tá? Pra quem não me conhece e tá chegando aqui agora, eu me chamo Adriano, faço parte aqui da Live Santos TV, que traz notícias do Santos Futebol Clube verdadeiras todos os dias e com credibilidade. Tudo bem, torcedor Santista? Antes de eu começar a meter marcha aqui nas notícias do Peixão Sem Enrolação, porque eu sei que vocês não gostam também não, já peço a colaboração em todos vocês pra estarem deixando o like, inscrevam-se no canal e compartilhem esse vídeo com o máximo de Santistas que vocês quiserem, tá bom? A fonte da matéria aqui é a Tribuna Esportes. Eliminado precocemente na Copa do Libertadores na última quarta-feira, o Santos disputará a partir de julho a Copa Sul-Americana. Vista com desdém por muitos e vencida somente quatro vezes por equipes brasileiras, desde a sua primeira edição em 2002, a competição pode abrir portas ao peixe, garantir premiações e facilitar o retorno ao principal torneio do continente em 2022, pois dá vaga na fase de grupos a quem for campeão. Hoje a Sul-Americana é o caminho mais curto para o Santos voltar a Libertadores, o que pode fazer a diferença a um elenco que não é tão numeroso. O time treinado por Fernando Diniz precisará superar apenas sete jogos para conquistá-la. No Campeonato Brasileiro são necessários 38 jogos para abocanhar uma vaga e a Copa do Brasil exigirá que o peixe dispute dez partidas para vencê-la, torcedor Santista. E aí, torcedor Santista, o que vocês acham? Que o Santos deve focar aí na Sul-Americana? Na minha opinião, com certeza. Além de ter um número de jogos menor, e como o Santos está com um número também menor de jogadores, é o caminho mais curto. Além do mais, é uma boa renda também, tá? E claro, se vir a Copa do Brasil e o Brasileiro, a gente se classificando ou chegando numa boa classificação, melhor ainda. Porém, como a Sul-Americana já está aí, o negócio é focar na Sul-Americana e tentar, pelo menos, abocanhar esse título, essa renda e a vaga no grupo, né? Que não vai direto para uma vaga direta na Libertadores. Quem ganha a Sul-Americana, ganha uma vaga na fase de grupos, entendeu? Que vai disputar lá com o sexto, sétimo, oitavo lugar do Brasileirão, dependendo de quem for campeão na Sul-Americana. Enfim, tudo bem, torcedor? Mas deixa a sua opinião aí. É importante a Sul-Americana para o peixe hoje, sim ou não? Bora continuar aqui, torcedor Santista. Fonte da matéria, Gazeta Esportiva. Longuini aposta em histórico com Diniz para mudar situação no Santos. Rafael Longuini aposta no histórico sob o comando de Fernando Diniz para mudar a situação no Santos. Longuini foi destaque do Campeonato Paulista de 2015, no Aldax, de Diniz. Ele se adaptou ao esquema sem posição fixa e fez oito gols e brigou pela artilharia na competição. Seis anos depois, o Meia tem futuro incerto no Santos. Ele renovou o contrato até 31 de agosto para terminar de se recuperar de cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho direito. Rafael Longuini não atua desde março de 2020 pelo CRB e ainda precisará de mais alguns dias para estar plenamente recuperado de grave lesão. O jogador de 30 anos espera chamar a atenção do técnico Fernando Diniz nos treinamentos para conseguir outra renovação. Neste momento, a tendência é de sair. Longuini chegou depois daquele Paulistão e nunca se firmou. O meio campista já foi emprestado para Coritiba, Guarani, Ponte Preta e CRB, torcedor santista. E aí, torcedores e santistas, o que vocês acham? Rafael Longuini, na opinião de vocês, merece uma nova chance nesse novo Santos com o Diniz? Sim ou não? Ou é melhor mesmo o Santos deixar vencer o contrato dele agora em agosto e tentar fazer uma transferência com ele, uma negociação com ele na próxima janela? O que vocês acham? Ou não? Dá uma chance para ele? Veio de lesão? Não deu tempo de mostrar o futebol dele aqui em Santos com a camisa do Peixão? Então, ele merece sim uma nova oportunidade para mostrar o trabalho dele. Lembrando que quando ele jogou no Aldax com o Diniz, ele não tinha uma posição fixa. Ele ficava flutuando ali entre a grande área, meio campo e ele brigou pela artilharia daquele campeonato paulista. Tudo bem, torcedor? Ele, até então, era considerado um dos principais jogadores daquele Aldax, tá? Então, teve graves lesões, enfim. E depois disso, ele não conseguiu se firmar, principalmente na equipe do Santos, que foi a grande oportunidade da carreira dele. E aí, torcedor, o que vocês acham? Rafael Longini, uma nova chance, sim ou não? Comente aí, que é muito importante aqui para nós da Laios Santos TV, tá? Então, torcedor, vou pedir só mais três coisinhas para vocês, tudo bem? Para vocês deixarem o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com o máximo de santistas que vocês quiserem, tá? Outra coisinha, vou deixar fixado no primeiro comentário o Instagram da Laios Santos TV. Se você também quiser receber notícias do Santos todos os dias, verdadeiras, diárias, pelo Instagram, é só nos seguir lá pelo Instagram também. Tudo bem, torcedor? Então, fiquem vocês todos com Deus. Santos, o maior time da Terra, hoje, amanhã e sempre. Tchau, tchau.